Bom, boa tarde pessoal, boa tarde. Boa tarde. Bom, boa tarde pessoal, esperando o pessoal entrar. Quem for chegando, vai falando para mim de onde são, onde vocês estão. Bom, boa tarde. Bom, boa tarde. Deixa eu encostar a porta aqui. A campainha tocou e ouve. Está chegando. Já. Por quê? Vamos lá. Vou mostrar a peça para vocês, como prometido. Gente, semana passada não fiz live, porque foi uma troca, tá? Por isso que eu não vim com a peça escolhida por vocês, tá? O pessoal está chegando ainda. Minha internet minha, acho que está travando um pouco. Bom, a semana passada foi trocado o horário com a Renata Herculano, porque... Oi, Paulinha. Oi, Paulinha. Oi, Paulinha, tudo bom? Então, a semana passada. Então, a semana passada eu não vim fazer o avental, porque a peça mais votada, que era para ter feito a sexta passada, era o avental. Eu não vim, porque casou do horário da live do Arte Que Faz, caiu na sexta. Aí, eu troquei, porque não tinha como ser. Saudades também, Paulinha. Aí, ia ficar as duas no mesmo horário, não ia dar certo. Então, eu não fiz para poder ser o horário para a Rê, né? No Arte Que Faz. Por isso, para não ficar os dois horários. Aí, ficou a Rê no Arte Que Faz, para Estilotex, na sexta passada, às quatro horas, tá? Por isso. Mas aí, aqui eu estou hoje. Não esqueci. E a peça mais votada lá, que o pessoal pediu, foi o avental. Ó. Aí, hoje eu trouxe para vocês, ó. Gente, um pano de copa. Acreditem. Um pano de copa. E o tecido de faixas do Estilotex, ó. O barra vegetables, os vegetais, ó. Boa tarde, Mário. Boa tarde. Tudo bom? Ó. Pano de copa, pronto da Estilotex. Ele tem... Ele pronto já, gente. Ele tem 67 por 47, ó. Igual esse vermelho aqui, ó. Tá? 67 por 47. Ele tem. Só que eu peguei um branco, ó. Mas, você pode pegar ele de metro também. Ele de metro, ele é mais em conta, porque ele não tá embanhado, não tá embalado, né? Você compra ele de rolo. Né? A sacaria branca, ó. A trama. Aquele de pintar, ó. Que é pra pintar. Então, o que que eu fiz? Coloquei o bolsinho nele, tudo, ó. Tá vendo? Vamos lá. Fiz uma faixa aqui, ó. Fiz o bolso e fiz a cintura, ó. Vamos lá. Eu peguei ele, ó. Tá vendo? Na largura. Eu virei ele, ó. Dobrei ao meio. E agora, eu vou mostrar pra vocês. Vou abaixar aqui, ó. Como que eu fiz isso aqui, ó? Peguei um prato meu, ó. Esse prato meu aqui, ele tem 27 centímetros de diâmetro, tá? Eu peguei aqui, ó. Eu dobrei o tecido, ó. Ponta com ponta. Coloquei aqui, ó. Peguei essa caneta apagável. Risquei aqui, ó. Um prato, uma tampa, o que você tiver. Eu risquei aqui e cortei a parte aqui que eu arredondei, tá? Risquei. Peguei o tecido de barras de faixas de Estilotex. Ele vem nove faixas, uma diferente da outra, tá? O que que eu fiz? Eu cortei uma das faixas, ó. E deixei com a faixinha estreita que vem. Deixei ela em cima e embaixo, ó. Tá vendo? Cortei. Eu peguei, coloquei aqui o direito da faixa com o avesso do tecido de copa. Com o pano de copa. Coloquei. Eu peguei essa faixinha aqui, ó. Uma dessa aqui, ó. Eu tirei, ó. Tá vendo? Eu tirei. Aqui tem... Tem 76 centímetros. 76 centímetros. Eu peguei, ó. Dobrei no meio, cortei. Dá certinho pra eu pôr aqui, ó. Ainda sobra, ó. Tá vendo? Coloquei aqui. O que que eu fiz? Coloquei aqui. Prendi com o alfinete. Coloquei dos dois lados. Tá aqui e aqui, ó. Prendi com o alfinete. Prendi aqui. E passei uma costura na volta toda, ó. Tá vendo, ó? Fui pra máquina. Fiz uma costura na volta toda aqui, ó. Direito da faixinha com o avesso do pano de copa. Ó, ó. Tá? Ó. Oi, Verônica. Olha aqui o avental, Verônica. Aí, costurei, ó. Toda a volta, ó. Tá? Fiz isso. Agora, eu vou virar pro direito. Ó. Vem aqui, ó. Que as vezes a gente olha um tecido, vê porque eles são faixas. A gente acha que só dá pra fazer pano de copa, barrado, né? Não. Ó, já mostrei pra vocês que a gente consegue fazer puxa-saco. Na outra, a gente fez uma eco bag, lembram? Depois eu mostro as peças pra vocês de novo. Agora, aqui, nós vamos desvirar e vamos pro ferro, ó. A gente vai assentar aqui, ó, a costura com o ferro. Vou mostrar pra vocês, tá? E aproveitando que a gente tá no ferro, a gente vai pegar isso aqui, ó. E já vai dobrar pra dentro, ó. Tá? A gente já vai fazer um acabamento aqui, depois passar a costura. Tá? Ó. Porque ele tá assim, ó. Né? Ó. Aí, já vou aproveitar que eu vou usar o ferro. Vou dobrar, fazer uma dobrinha pra dentro, ó. Pra ele ficar assim, ó. Tá vendo? É super rápido. E quem diria, né? Que um pano de copa dá pra você fazer um aventalzinho. Simples, mas super fofo, né? Aí, aqui, ó. Eu esqueci que eu tenho que jogar ele pra dentro aqui, ó. Joga ele pra dentro. E já venho aqui fazendo essa dobra aqui também. Ó. E já vou prendendo também com alfinete. Lindo o avental, Marilene. Obrigada. É assim, uma peça simples, útil, né? E, ó. É rápido de fazer. Eu ia fazer com tecido extra, mas o meu tecido extra acabou. O tecido extra, ele é um... Ele é... Esse aqui é o tecido pra pintar, né? Eu ia fazer com o tecido extra, que é mais molinho. Mas o meu tecido extra acabou. Gente... Ô, Paulinha, põe um WhatsApp. Boa tarde. Oi, Eliana. Boa tarde. É... Paulinha, põe um WhatsApp. Pra as meninas entrarem em contato, gente. Se vocês precisarem de maiores informações. É... Eles estão atendendo pelo WhatsApp, tá? A Chivotex tá atendendo pelo WhatsApp. Entra em contato. Dá pra fazer pedido, tá? Ó. Aqui, onde eu virei, ó. Também vou fazer a mesma coisa pra ficar com acabamento legal. Gente, eu tô pobre de aviamentos. Então, aqui eu gostaria de ter colocado uma cianinha, uma passamanaria, uma rendinha, né? Pra ficar tudo cheio de frufru. Mas... Tô sem as minhas rendinhas. Então, vou bater uma costura só mesmo. Mas você aí, se você tiver... Nada impede você de colocar, tá? Um acabamentozinho aqui, ó. Vai dar um charme maior na sua peça, tá? Aqui... Aí, aqui, ó. Pra assentar a costura também, ó. Na onde nós costuramos. Vou passar aqui, ó. Pra assentar a costura, né? Ó. Oi, Toyoko. Mesmo assim, tá chique, Toyoko? Obrigado, Toyoko. Gentileza sua. Você que faz umas bolsas maravilindas. Gente, essa Toyoko faz cada bolsa maravilhosa. Gente do céu. Essa mulher é uma artista. Cada bolsa que ela faz... A gente trabalha com o que a gente tem, né, gente? Então, vamos lá. Aí, vou mostrar pra vocês. Ó. São... São nove faixas que vem. Uma diferente da outra. Então, dá pra gente aproveitar bastante, né? Agora, eu vou lá pra máquina. Eu vou bater a máquina, a costura reta aqui, pra prender as bordas e rebater a volta, tá? Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui pra vocês. Deixa eu aproximar aqui pra vocês. Pra vocês verem aqui o que eu tô fazendo. Aqui, ó. A gente vai prender. Você achou lindo, Marilene, sem as rendinhas? É verdade. Só o colorido dele já enfeita bastante. Isso é verdade. Tá bem colorido essa coleção. Aqui sai o fogo. Que bom. Então, lembrando vocês. Aqui, ó. É um pano de copa, tá? Da Estilotex. Aquele pra pintar, tá? Se for um embanhado, é só você tirar a bainha dele feita. Se for o de metro, você comprar por metro, é só você comprar meio metro e cortar no meio. Ou melhor, comprar um metro e cortar no meio. Dá pra fazer dois aventais. aqui, ó. Tô costurando bem na bordinha dele. Bem picadinha. Ó. As meninas da pintura aí, ó. Que pintam maravilhosamente bem. Onde eu vou colocar o bolso, vocês podem fazer pintura, meninas. Porque esse aqui é o tecido de pintar, né? E fica lindo, hein? Vocês pintam magnificamente bem? Ó. Eu costurei bem na borda. Agora, eu vou rebater aqui, ó. Tá? De fora a fora. Eu vou rebater aqui, pra ficar com acabamento legal. Tá? Já mostro pra vocês também. Tá? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, rapidinho, ó, rebati, ó, tá vendo? Toda a volta, tá? Agora, dá uma limpadinha, né, os fios. Agora, nós vamos pôr a cintura. Como que eu cheguei nessa cintura? Vou mostrar pra vocês como eu cheguei nessa cintura. Peguei uma faixa, melhor, peguei duas faixas, assim, ó. Ó, eu peguei duas faixas de setenta e quatro. Setenta e cinco. Assim, ela vem com a divisãozinha xadrez, né? Aqui, ó. Assim, ó. Ela vem com esse xadrezinho, em cima e embaixo. Então, eu tirei. Eu deixei só o legume, já tá vendo? Eu peguei duas de setenta e cinco, eu juntei, costurei, uni elas, costurei, passei a costura, dobrei ao meio, assim, ó. Eu costurei, aí ficou com, se ela tem setenta e cinco, se eu costurei ela frente com frente, dobrei, passei, dobrei ao meio, ela ficou com um e meio, certo? Aí, eu passei, dobrei ao meio, como viés, e dobrei ao meio de novo. Ela ficou assim, ó. Ó. Deixa eu mostrar a emenda da costura aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Eu emendei, ó. Costurei, emendei, passei a costura. Tá? Então, ela ficou com um e meio de comprimento, ó. Tá dobrado. Aí, na ponta, pra dar acabamento, ó. Fiz uma dobra. Eu dobrei ao meio. Aí, encontrei as pontas no meio de novo. Dobrei. Aí, ficou um viés. Tá vendo? Fiz isso. Volta toda. Nela toda. Aí, eu vou achar o meio dela. Ó. Eu vou achar o meio dela. O meio dela é justamente onde tá a minha costura. Eu vou... Eu vou pegar o meio dela e o meio do meu avental. Ó. Eu vou abrir, ó. Encaixar aqui, ó. Encostal a ponta aqui, ó. E vou prendendo, ó. Tá vendo? Coloco dentro do viés feito, ó. Vou aventar, ó. Encaixo ele aqui, ó. Ó. Aí, eu vou pra máquina. Ó. Vou lá na máquina. Eu vou passar uma costura aqui e venho reto. E vou... Venho aqui, costuro o coso do avental, prendendo o avental e vou lá na outra ponta. Depois, eu subo rebatendo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Cadê minha tesourinha? Escapou a linha, gente, ó. Tá falando? Se não escapa a linha, não quebra a agulha, não sou eu, né? Tem uma live, fala a verdade. Pronto. Voltando. Agora é a bobina. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Aqui eu venho fechando. Agora eu vou fechar e prender no avental ao mesmo tempo, ó. A hora que chega aqui no corpo do avental, ó. Chegando aqui... É, né, Marilene? Você viu? É terrível. Se não acontece isso, não sou eu. Ó, agora eu tô prendendo. Gente, eu confiro tudo antes de começar, se tem linha na bobina. Confiro tudo, se tá passado certinho. Mas não é, né? Tem que ser, né? Ó. Tô prendendo ao mesmo tempo. Tô costurando a faixa e tô prendendo no corpo do avental, tá? Agora eu já saí do corpo do avental. Tô fazendo a alça dele aqui, ó. Fazer um acabamentozinho aqui do lado. Pronto, ó. Mesmo tempo que costurou aqui, ó. Prendeu no corpo dele, tá? Aí... Ó, pra quem não quer bolso, já estaria pronto. Né? As meninas que gostam de... Que fazem pintura aí, ó. Pode pintar, né? As meninas pintam maravilhosamente. Só pintar aqui. Aí, eu coloquei um bolso, ó. Nesse aqui. O que que eu fiz? Eu peguei uma das faixas. Aqui, ó. Peguei 40 centímetros da faixa. Dobrei ao meio. Alfinetei... Passei uma costura em toda a volta e deixei dois dedos de abertura aqui. Peguei, ó. 40 centímetros da faixa. 40 centímetros da faixa, ó. Peguei 40 centímetros da faixa. Dobrei ao meio. Alfinetei. Costurei... Fica três bordas abertas, né? Costurei toda a volta. Deixei dois dedos pra desvirar. Eu desvirei ela. Eu rebati a costura aqui. Eu vou achar o meio. Vou vir aqui no meio do meu avental. Escolho a altura que eu quero. Aqui, uns dois dedos mais ou menos pra cima, ó. Escolho a altura que eu quero. Alfineto. E vou lá pra máquina e vou rebater aqui, ó. Aí, já fecho aqui onde ficou a abertura aqui que eu desvirei. A hora que eu rebater aqui, ó, pra prender, já fecho. É rapidinho, ó. Isso se você quiser o bolso. Porque eu tenho pra mim que aventar o sem bolso é ruim, né, gente? Fechou rapidinho. Eu nem trouxe a... A celular pra cá pra vocês verem, porque é muito rápido, ó. Ó. É super rápido. Tá feito o bolso e terminado o nosso avental. Viu que é super rápido? Oi, Edna. Ó. Super rápido, ó. 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 A faixinha dele, que bonito. Fica uma altura boa, ó. Ele dá aqui, ele ficou quatro dedos pra cima do meu joelho. E, gente, é um pano de copa. Ele tá de atravessado o pano de copa, ó. Olha que ideia boa. Super rápido. Né? Gostou, Isabel? Bonito, né? Ficou diferente, ó. E a faixa, ó. Tudo faixa, ó. Eu usei faixa pra fazer o coso avental, ó. Dá pra amarrar bem, ó. Dá pra amarrar legal. Duas de 75 fica com 1,5, certo? Dá pra amarrar bem. Ó. O bolso ficou um tamanho bom, que acabou que o bolso ficou o quê? Com 20 centímetros. Deixa eu medir pra vocês. Isso mesmo, ó. Ficou de 20 por 15 de altura. O tamanho final do avental, gente, ele ficou com a altura de... Ó, ele ficou com a altura de 49 e largura de 66. Mas é simples, ó. Você pega um pano de copa, igual eu falei, ó. Vou repetir de novo. É tão simples que eu vou repetir de novo, ó. Você pega o... Vai ficar gravado, tá? Eu vou... Depois eu subo no canal também. Você pega o pano de copa. Agora eu tô com o vermelho aqui, tá? Mas é assim, ó. Você tem um pano de copa. Você dobra ele aqui. Né? Você pega ele aqui. Numa das pontas, ó. Você coloca o prato. Aí você risca aqui, ó. Redonda aqui, ó. O prato. Aí aqui onde você riscou, ó. Tá dando pra ver, será? Tá, né? Ó. Onde tá o risco é que você corta arredondando. Aí você fez isso, cortou arredondando. Aí você vai no avesso do seu pano de copa. E coloca a faixa direito da faixa com o avesso do pano. E passa a costura. Pega a faixinha do lado também. Mesma coisa. Depois você desvira tudo. Aí você segue o passo a passo que tá aí. Só voltar na live, assistir. Não tem erro, gente. Super rapidinho. Dá pra você ir... Depois eu vou salvar no YouTube também. Dá pra vocês irem pausando. Assistindo e ir no pausando. Tá? Super rápido. Queria fazer puxar saco com tecido de faixa. Mas não encontrei. Você não encontrou em Rio Claro? Hum, Isabel. E se você ligar... No WhatsApp. Paulinha, põe o WhatsApp aí pras meninas. Que de cabeça eu não lembro. Tem o WhatsApp da Estilotex. Eu ia pedir pra você ligar nele, Isabel. Depois eu passo pra você. Nos comentários eu passo pra você. E aí também, meninas. Eu vou... Provavelmente na quarta noite. Eu vou tá fazendo uma live. Colocou, Paulinha? Pra ensinar... O pessoal usa esse tecido aqui, ó. Esse tecido aqui... É o tecido extra da Estilotex, ó. Branco. 100% algodão. Macio, macio, ó. Ele tá com um pouquinho de goma. Mas depois que lava ele fica macio. O pessoal fazer... O pessoal tá usando muito pra fazer máscara. Assim, ó. Eu tenho um modelo novo. Olha que fofura. Só que eu vou adaptar. Porque eu... Ó, ela tem elástico aqui, ó. Eu acho que tem que ficar um pouquinho maior aqui, ó. Então, eu vou fazer umas adaptações. Aqui. Porque aqui, ó. Eu acho que tem que fazer um ajuste aqui. E aqui no queixo, ó. Então, eu vou fazer umas adaptações. E aí... Vou ensinar pra vocês. Com... Esse tecido extra. Maravilhoso. O que vocês acham? Só que daí... Eu queria fazer ou na quarta ou na quinta à noite. Deixa nos comentários aí. Quem você prefere? Terça. Terça eu acho que não dá. Mas seria quarta ou quinta à noite. O que vocês acham? Ah, e esse modelo aqui, gente, ele... Que nem eu uso óculos, né? Pra mim, ele é um pouquinho melhor. Porque ele tem o elástico no nariz. Ele segura, ó. E não sufoca tanto, ó. Ó. Deixa aí nos comentários. Quarta ou quinta à noite. Aí, a gente vai ensinar. A partir de umas... Sete e meia. Oito horas, por aí. Aí, aí eu venho... Vou ensinar pra você... Espero que o material chegue a tempo, né? Porque o correio não tá 100%, né? Ensinar vocês a tá utilizando esse tecido extra aqui pra fazer máscara. E vou tá mostrando outros modelinhos. Se der tempo, além desse modelo aqui, eu ensino um outro. Porque tem uma amiga que é fono. E ela quer que eu faça pra ela aquele modelinho, sabe? Que fica transparente na frente, assim? Que pode falar com... Pra tá falando em libras. E pra tá... Porque quem é surdo, ele lê lábio, né? Então, você deixa aquela parte transparente... Na frente, assim, com um plástico cristal, né? Tem um modelinho. E eu tô adaptando pra ela o modelinho que eu peguei na internet. Então, eu tô adaptando do jeito que ela quer, que ela precisa, na verdade. Se der certo, e eu já tiver conseguido fazer até lá, aí eu posso tá passando pra vocês o molde também. Se der certo, tá? Se não der certo até lá, eu passo esse. A hora que eu terminar o outro e funcionar, que daí ela vai testar se funciona, aí eu passo pra vocês também, sem problema. Mas, até então, esse aqui... A sua irmã queria essa com plástico, Isabel? Então, eu vou... Primeiro eu tenho que ver se vai funcionar, né? Nada melhor que uma fono pra testar, né? Ela vai ver se funciona, daí eu passo, sim, sem problemas. E... Aí eu vou tá dando esse modelinho aqui. Gente, outra ideia. Que eu testei, deu certo, eu fiz, eu gostei. Cadê a minha? Pera aí, só um minuto. Ai, gente, eu não gosto de máscara não, mas tenho que usar, fazer o quê? Piquê. Ai, que chique. Olha. Piquê é lindo, né? Amo piquê. Esse aqui é o piquê baby da Estilotex. É o favinho, ó. Então, porque tá em falta tecido branco, né? Então, eu tô usando o piquê branco e o tecido extra da Estilotex, ó. As pessoas vão falar assim, ah, mas ele é grosso. Não, ele não é grosso. Ele é macio. Ele é levemente grosso aqui, porque ele tá com goma, né, gente? Depois que lava, ele fica macio, tá? Então, deixa aí o dia que é melhor pra vocês e a gente volta. O material, eu só não venho na quarta noite ensinando o modelinho de máscara, se acaso não chegar o material a tempo, tá? Aí, eu coloco uma nova data. Mas, até então, ensinaremos esse modelinho novo. Certo? Tudo bem? Oi, Dani, sua linda! Olha aqui, Dani. Vai para você. Também vai para você, Dani, de piquê. Então, tá, gente? A peça de hoje foi essa, ó. Uma avental que foi feita com pano de copa e tecido barrado. Barras da coleção Vegetable da Estilotex, tá? Espero vocês, tudo dando certo na quarta noite e voltamos, tá? Para fazer esse modelinho novo de máscara, tá? Ensinando vocês a usarem o tecido extra da Estilotex, que é 100% algodão, tá? E até lá. Beijos, obrigado por estarem comigo até agora. E Deus abençoe a todos. Tchau!